O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível alterar a forma de pagamento de pensão alimentícia em ação revisional. Quem tem os detalhes é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. Esse cara que chegou aqui ao STJ, o pai pediu que se existia possibilidade dele, em vez de pagar a pensão da filha em espécie, se ele poderia descontar o valor na mensalidade escolar, plano de saúde, IPTU e também no condomínio, já que o apartamento está no nome da filha. Para entender mais um pouco esse assunto e sobre essa possibilidade, se realmente existe, ao meu lado está o advogado Otávio Arantes. Doutor, eu começo perguntando para o senhor, neste caso, é possível fazer isso durante a revisão personal? Boa tarde. Boa tarde. É possível. A ação revisional atinge essa finalidade. Toda vez que alguma forma de pagamento de prestação de alimentos não atingir a finalidade obrigacional, pode ser revista. E só há um meio de rever uma decisão judicial. É através de uma ação revisional. Agora, doutor, o que é levado em consideração na hora de fazer essa revisão, na hora de ver se existe essa possibilidade? A justificativa apresentada e, principalmente, a documentação comprobatória. Nesse caso específico, foi justificado que a mãe era desorganizada financeiramente, recebia os valores da pensão e não pagava e não quitava as prestações a qual era a finalidade da prestação de alimentos. Isso, agora, doutor. Exatamente sobre isso. O pai afirmou que a mãe estava usando a verba para outros fins. Mas como comprovar isso? O que é preciso? Nesse caso, a comprovação é por meio de uma declaração da escola, uma declaração do condomínio, que aquelas prestações estão em aberta. Ele comprova que ele pagou os alimentos e tinha aquela finalidade e aquele dinheiro não foi bem gasto, não foi bem executado. Isso. Neste caso, o pai pode entrar com a ação, é só por meio de ação? Só por meio de ação. O pai pode exigir uma prestação de contas da mãe, desde que haja essa possibilidade e não haja a vedação no acordo firmado ou na decisão do juiz, de primeiro grau. E, quando ele comprove, ele pode plenamente fazer isso e ele pode pedir a revisão, sim. Agora, doutor, para finalizar, vale lembrar que o STJ entendeu que existe essa possibilidade, mas que isso não cabe ao tribunal. A responsabilidade, então, é do? É do juiz que julgou. Onde está a ação revisional, onde ela foi protocolizada. Ao STJ é vedado o reexame de provas. E, nesse caso, é questão de prova material, questão de provas. Mas, nesse caso, que nós analisamos, o que houve foi, o juiz analisou o artigo da lei de forma contrária ao que o STJ decide. Então, foi uma questão material, processual. O STJ definiu a interpretação do artigo de lei. Ok, doutor. Muito obrigado pela entrevista, pelos seus esclarecimentos. Érica, eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações. Obrigada, Caio.